Fala pessoal, bem-vindo a mais um Demi Amaya Podcast, hoje a presença mais que especial de uma amiga minha e também é a primeira pessoa que é atleta de luta que eu entrevisto no podcast, como eu falei para vocês, eu comecei esse projeto para fazer entrevistas em geral, não só voltado, aliás, não voltado à luta, mas claro que a minha paixão é o jiu-jitsu, é o que eu amo, o que eu fiz a vida inteira, então claro que vão ter pessoas também e ela é a primeira, depois de, se não me engano, 24 ou 25 entrevistas, primeira pessoa, primeira e uma mulher de luta, eu estou falando da Kira Grace, ela é pentacampeã mundial de jiu-jitsu, tricampeã do ADCC, a primeira mulher faixa preta da família Grace e hoje está à frente de uma das escolas mais bonitas aí que eu vi de jiu-jitsu e talvez a melhor escola do Rio de Janeiro aí, a Grace Core. Fala Kira, tudo bem? Fala Demi, que prazer estar aqui com você falando e ser a primeira lutadora no seu podcast também, vamos lá, estou animado. É a primeira lutadora, eu tive duas mulheres aqui, você sabe que eu sempre tento trazer mulher, mas aí eu trouxe uma vez a Luciana Mello, que é uma cantora, filha do Jair Rodrigues e trouxe a Paola e aí eu falo, cara, preciso trazer mulher, um monte de gente já tinha sugerido você, eu falei, mas ainda não quero fazer lutador ou lutadora, eu quero fazer outra galera, mas agora, na verdade teve uma pessoa que a gente falou mais de luta e foi o Marcelo Alonso, que foi muito legal também, mas lutador ou lutadora, você é a primeira. Vamos lá, estou super animada, Demi, parabéns pela academia que você abriu aí em São Paulo, assim que passar tudo, que eu tiver meu filho, eu vou fazer uma visita. Obrigado, aliás, porque você está aí quase, está quase nascendo, né? Trinta e quatro semanas. É menino? Menino, agora vem um menino. Pô, finalmente! Depois de duas meninas... Na verdade, eu tenho duas meninas e meu marido tem mais uma, então são três mulheres Eu sou três mulheres e agora vem um menino. Coitado do Malvino. Agora eu parei, agora está bom, quatro filhos no total, três mil. Está bom, né? Está bom, né? Chega. Está bom, mas você sabe, eu lembrei um dia, cara, e eu falei, eu vou te contar uma história, você vai lembrar, uma vez eu vi você na Ebb, não sei se você lembra disso, você foi dar uma entrevista, acho que foi na Ebb, né? Eu vou te contar uma Ebb. Isso, e aí faz tempo isso já, né? Sim, tem tempo. E aí eu lembro que você falando para a Ebb e para as mulheres que estavam ali, que queriam ter vários filhos quando você pudesse parar de competir e tal, e eu lembro de um monte de mulher mais velha te zoando, falando, ah, tem o primeiro, depois vamos ver se vai ter outros, não sei o que, eu falei, cara, os caras não estão entendendo o que eles estão falando, falando com uma atleta, uma menina casca grossíssima, e se ela botar uma coisa na cabeça, ela vai fazer, né? Não, e vem de família isso, né, Demi? O meu bisavô, Carlos, teve 21 filhos, e esse dia da Ebb foi muito engraçado, porque eu cheguei para a Ebb e falei assim, pois é, Ebb, porque o meu bisavô, ele teve 21 filhos, e ela, para tudo, eu preciso conhecer seu bisavô agora. Mas você lembra disso, que elas ficaram falando, não, você não vai, você era menininha, sei lá, já teve 20 e poucos anos, ou nem isso, e aí elas ficaram falando que, não, eu quero ver depois do primeiro, tal, e você foi, né? Então, eu não lembro exatamente disso no programa, mas eu já estive em situações assim, muitas vezes na minha vida, de eu falar que eu queria ter uma família grande, que meus filhos todos iriam praticar o jiu-jitsu, e as pessoas, ah, você vai ver só, vai ter o primeiro, depois você vai ver como é que é difícil, e aí vai desistir de ter os outros. É, difícil é ser atleta de jiu-jitsu, né? O resto é fácil, né? Não, eu estou com um atleta aqui na minha academia, né? Ele está comigo desde os 5 anos de idade, hoje ele está com 20. Então, ele está competindo, e agora a gente está investindo nele nessa carreira de atleta. Aí, outro dia, ele chegou para mim e falou assim, ai, professora, está muito difícil perder peso. Eu falei, quanto você tem que perder? Três quilos. Eu falei, três quilos? É brincadeira? Está de sacanagem. Três quilos, você está me falando que é difícil? Você está na forma de conforto, pô. Vida de atleta é sofrimento. Não, e homem é mais fácil, né? Você sabe que eu descobri uma coisa, eu não sabia. Tem algumas atletas com a gente, inclusive a Michelle Nicolini, que você conhece, ela está treinando na academia também faz um tempo. E no MMA, você sabe, a galera perde muito peso. E eu descobri uma coisa que eu não sabia de uns anos para cá, que a mulher tem mais dificuldade ainda, porque quando a mulher, por exemplo, está menstruada, ela retém líquido, né? Então, muda tudo. Então, assim, é a sorte ou o azar de ela estar ali, em qual período ela vai estar nos 28 dias ali no evento. Eu não sabia disso. Pois é. Eu, quando eu era atleta, eu tinha um acompanhamento, né? Então, eu sabia as competições mais importantes. E a minha ginecologista, ela ia adequando o meu ciclo. Então, ela conseguia segurar um pouquinho, dependendo da competição, né? Mas é complicado. A gente conseguia fazer um trabalho assim, só que tinha que ser a longo prazo, né? Não dá para você fazer de um dia para o outro. Você tem que pensar, planejar o ano e ver quais são as competições mais importantes para você se organizar. E tem uma questão também, quando eu perdia muito peso, eu parava de menstruar. Então, isso tinha um lado bom, né? Porque eu não tinha aquela perda de estar no período de acordar cansada, com dor de cabeça. Porque, você imagina, você tem o campeonato mais importante, praticamente, da sua vida ali, um Abu Dhabi, um Mundial. Você está na final e aí é o dia que você está morta, com dor de cabeça. Você tem que ter uma boa performance. Então, é muito importante também, a atleta ali prestar atenção nessa parte. Com certeza. É mais um fator aí, dificultante. Você sabe que ontem o Juninho, filho do Carson, passou lá na minha escola, na academia lá, né? E aí, ele contando umas histórias, falou que ele morou em Lourdes. Eu vou falar com vocês lá com o Alex Atal. É, a gente foi lá no Alex, foi no Alex Jantar, depois no restaurante do Alex. Ele, na verdade, antes eu fui para o Fábio Gurujá, eu tinha um ano de Jiu-Jitsu. O primeiro professor meu foi um cara que era da escola do Carson. Então, esse cara, hoje em dia, que se chama Fábio Araújo, ele comanda todas as academias Carson Grace ali na costa leste dos Estados Unidos, Connecticut, aquela região toda. E aí, ele foi lá e ele falou para mim que, quando ele mudou para Los Angeles, ele começou a tomar umas broncas de uma tia dele que ele tinha lá. Ele falou, pô, tio, eu não vejo você há tantos anos e tal. Aí, ele falou para mim, É, Demir, você tem que entender que mulher Grace é mais braba que homem. Falou para mim. É engraçado, porque as mulheres da minha família realmente são muito bravas. A minha mãe é a pessoa mais brava que eu conheço. Eu tinha que andar no zapatinho lá em casa. Mas tem que ser, para crescer em uma família totalmente... Tão masculina e tão... É com homens fortes. Voltada para o esporte, exatamente. Ainda mais que você está... A gente está falando de uma época... Vamos botar lá para a década de 80, 90, onde eles tinham que se provar o tempo inteiro. Então, eles tinham que estar preparados. Toda hora era, ah, fulano me desafiou. Acabam aí que a gente vai lá, vamos resolver. Vem aqui, é o desafio. Então, elas viveram muito isso, né? E acabaram... Um caso corando também, né? Por mais que elas não lutassem em si, da luta em si, elas acabaram adquirindo esse espírito do lutador, né? Esse espírito do lutador, a maneira de agir, da maneira de correr atrás das coisas. Acho que foi super interessante. Eu vejo, assim, quando eu bato o olho... Hoje a minha família é gigante, né? Então, tem gente que eu nem conheço. Mas, às vezes, eu bato o olho, assim, a pessoa vem falar comigo e fala, é Grace. Você me falou onde é que encontrou, não sei quem. Falou, Kira, tudo bem? Eu sou seu primo, aí você não conhecia, né? Não, isso acontece o tempo inteiro. Quando eu competia e viajava muito, acontecia mais. Mas, assim, toda hora tem alguém. Oi, sou seu primo, sou filho do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu começo a pensar na minha cabeça, assim, onde está essa pessoa com a mãe na árvore? Mas é interessante, né? Porque a família cresceu muito. Assim, tem vários sobrinhos meus e primos que eu nem conheço, conheço por foto só. Kira, você falou um negócio, é verdade. Tipo, assim, a luta e a profissão da sua família tem um lado físico, né? Que é o lado da luta mesmo, mas tem esse lado psicológico, que, obviamente, as mulheres estavam ali do lado e elas foram evoluindo junto nessa dureza mental que os homens tinham também, porque elas tinham que acompanhar ali dos filhos também, né? E como é que foi para você crescer na família Gracie? Eu cresci na família Gracie, não tive outra escolha. Mas, assim, eu aproveitei ao máximo. Eu tenho muito orgulho da minha família. Não só por isso. Assim, por isso eu acho que eu segui nessa carreira de atleta, né? Então, eu cresci achando tudo muito natural. Ter um tatame dentro da minha casa e todo mundo. assisti os meus primos, os meus tios, treinando o dia inteiro e dando aula. E ter muitos amigos, que eram os alunos deles, dentro de casa, né? E a gente respirava jiu-jitsu o tempo inteiro. Então, eu participei dos desafios. Eu, pequenininha, ficava sentada do lado do tatame brincando de Barbie, mas vendo as aulas. Então, o jiu-jitsu está dentro de mim. E viver na família Gracie foi um grande presente, principalmente porque eu escolhi viver. porque eu aprendi demais com os maiores ídolos do esporte. E os maiores ídolos eram os meus tios, meus primos, que a gente está ali na mesa, está no tatame, tem intimidade para eu poder tirar minhas dúvidas, para eu poder absorver o conhecimento. Então, foi maravilhoso crescer na família Gracie. Tem o lado bom, o lado ruim. Tem, assim, não é que é o lado ruim, né? Mas tem um lado de, pô, você ser famosa a vida inteira. As pessoas querem te testar. Você chega na escola. Ah, lá, que menina Gracie, você aí? Vai me bater? Eu falo, porque eu sou Gracie, vou te bater. Então, a gente tinha essa coisa, mas tinha um lado muito legal, assim, para mim, que era a fase do respeito. Eu lembro, por exemplo, na escola, os meninos mais populares eram os mais velhos. E todos eles faziam jiu-jitsu, e todos eles gostavam da minha família. Então, eu era a única menina que podia jogar futebol, eles me escolhiam. Eu não enfrentava a fila na hora do lanche, sabe? Eles me botavam na frente. Então, tipo, coisas, assim, bem interessantes, né? Apesar da gente ser testado o tempo inteiro. Eu lembro, eu, mulher, eu era na escola, as pessoas vinham, e aí? Você aqui vai fazer o quê? Você é Gracie? Você ia lá, chama o seu tio, então, tipo, quando meus tios não estavam perto. Mas aí meus tios chegavam, todo mundo ficava quieto. Ficava quieto, né? Isso que eu ia te perguntar, qual que é a vantagem e desvantagem, né, de ser Gracie, de ter crescido na família Gracie? Porque acho que uma coisa é óbvia. Eu lembro, por exemplo, eu lembro o Roger, que é da minha geração lutando, ele tinha muito suporte de todo mundo, mas ele tinha a pressão de ser um Gracie, né? Então, essa é muito óbvia para mim, né? Mas isso aí eu não sabia da escola, essas coisas. É, tem... Se você é um Gracie, decide lutar jiu-jitsu profissionalmente, você sabe que vai ter pressão e você vai ter que encarar isso da melhor forma, né? E a pressão, ela acontece com grandes campeões, você sabe como é que é exatamente isso. Eu comecei a sentir a pressão novinha, 10 anos de idade, 11 anos, quando eu ia lutar campeonato, eu já era a Gracie, a menina Gracie que estava lutando, né? E que algumas meninas entravam no tatame morrendo de medo e outras queriam me ganhar de qualquer jeito para falar que ganhou da Gracie. Então, você tem que saber lidar com isso. Eu achei muito bom, porque eu tive uma evolução na minha carreira mais rápida, porque eu não era campeã, mas eu era a Gracie. Então, eu tinha que saber lidar com isso, tinha que saber que a torcida é contra, que todo mundo ia parar o campeonato. Não parar o campeonato, mas assim, o foco do campeonato normalmente era na minha luta. Então, eu fui aprendendo a lidar com essas situações, com lidar sobre... Estar ali tensa, o estresse, todo mundo gritando na minha luta, né? Eu lembro de uma cena que me marcou muito, era a faixa amarela, devia ter uns 12, 13 anos, que eu estava lutando no Yacht Club, aqui no Jardim Guanabara. Lutei muito lá também. As maiores competições. Um dos lugares mais legais para lutar, né? Era muito bonito lá, né? Era muito legal lá. Ainda tem algumas competições lá, né? Então, assim, quando eu vou até assistir, me dá maior nostalgia, assim. Pô, já lutei aqui várias vezes. Mas aí, essa menina, ela entrou para lutar comigo e ela dava vários tapas na cara, assim. Aí, eu pequena, assim, né? E eu ia lutar de salto. Que eu acho... E ela, pá, 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 eu... Meu Deus do céu, o que é isso? E, no fundo, eu estava morrendo de medo, né? Morrendo de medo e a torcida gritando, e as pessoas ali... E acabou que eu ganhei a luta. Foi uma luta bem difícil, mas acabei ganhando no final. E foi me moldando, né? Para chegar na faixa preta. Tanto que, na faixa preta, quando realmente existia, além da pressão de ser grecia, a pressão de ser campeã, eu já conseguia organizar isso muito melhor, né? Então, não ficava... Não congelava ou não fazia uma besteira. Eu era muito calma. Conseguia manter calma ali diante de qualquer circunstância nas competições. Então, essas são algumas questões, assim. Você ser grecia não tem jeito, né? Você... Não adianta você ficar... Ai, meu Deus, é uma pressão. Se você acha que é uma pressão, sai e vai fazer outra coisa da tua vida. Porque é pressão. Você lutar é pressão. Já é sem ser grecia, né? Sem no grecia, então. Não. É pressão, você tem que estar preparado. Eu acho... Você falou isso, eu lembrei. Eu acho que no Mundial que eu ganhei de roxa, em 2000... Não sei se foi 2001 desses anos, eu lembro de você lutando bem novinha, você era adolescente. E eu lembro porque alguém falou que aquela menina é grecia, olha lá, ela está lutando, tal, não sei o quê. E eu fui olhar a luta, né? Eu lembro de você lutando ali. Não sei se foi assim, que Mundial... Foi no Tijuca, não sei se... Tijuca. É de faixa azul, eu fiquei em terceiro no Mundial. Que ano foi isso, você lembra? Foi em 2002, 2003. 2001, talvez. 2001, foi, 2001. Eu era faixa azul. É. E aí, como o feminino ainda estava começando, nós não tínhamos categoria... Não tinha categoria juvenil. Então, eu lutava no adulto. Eu tinha 15 anos ali, 15, 16. É isso mesmo. Foi o Mundial que eu ganhei de... Eu bati a cabeça na final e ninguém deram o título para os dois lá. A medalha para os dois. O Carlinhos não tinha o que fazer, deram a medalha para os dois na final, de marrom. Então, aí... E aí, eu lembro de você lutando. Eu lutei no adulto e era uma categoria super disputada, porque a gente só tinha três categorias de peso. Então, era tipo leve, médio, quadro. Então, eu, com 50 quilos, lutava com as minhas em 63. E ainda era... Pô, juvenil. Mas foi uma ótima experiência. Eu fiz cinco lutas nesse evento. Eu perdi na semi, né? Eu fiquei em terceiro. E eu acho que foi, sei lá, uma vantagem, uma passagem de guarda. E esse campeonato, eu... Era engraçado. Eu ganhava tudo, Demi. Gava pan-americano, ganhava brasileiro, estadual, tudo. Chegava no Mundial, eu perdia. E eu ficava agoniada, falando, será que eu nunca vou ter um título mundial na minha vida? Porque eu sempre batia na trave, né? Então, foi assim... Mas você era muito nova, né, Kira? Você era muito nova e as meninas já eram mais velhas também, né? Sim, mas na cabeça do atleta, mesmo nova, eu ficava assim, pô, mas por que eu não ganho? Por que que... Não, e depois, quando você foi para a roxa... Você lembra como era? Era roxa, marrom e preta, né? Tudo junto, as mulheres, não era? É, e quando eu fui para a roxa, eu me lembro que, como eu não era cabeça de chave, né? Então, eu lutava assim, a minha primeira luta era com uma faixa preta de Manaus, a segunda luta era com a Letícia Ribeiro, que era super campeã, já era referência na época. Aham, aham. Não foi fácil, não. Esse começo aí de carreira foi tenso. O Kira, e tem uma coisa também, você falou de crescer, vem do jiu-jitsu e tal, mas eu vi uma vez, até eu estava com você, a Riane, a filha do Roryon, e ela falou que ela queria, né, ter treinado mais, ter feito, mas ela não era incentivada. Você acha que também, você talvez, você estava na hora certa, no momento certo ali, você cresceu nos anos 2000, que já não era um ambiente tão machista, quanto era nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60, e você, lógico, o seu mérito, mas também de estar num momento ali mais favorável para as mulheres, né? Então, eu sempre, quando eu comecei a crescer, entender o jiu-jitsu, eu achava que era para homens. Eu, com seis, sete anos, eu era um pouco assim, eu tinha um pé atrás bem com o jiu-jitsu, apesar de frequentar, porque, assim, a minha mãe trabalhava na Federação de Jiu-jitsu, então, meus fins de semana, eu estava nas competições, eu não tinha muito... O meu dia-a-dia era aquilo ali. E eu achava que era para os homens. Eu falava, ai, jiu-jitsu é só homem, ai, que saco. E aí, eu tive duas grandes razões para eu seguir nesse caminho e eu via como os meninos, a minha família, como eles falavam do jiu-jitsu para as mulheres. Era assim, não, não é para você, não faz, deixa para a gente. Eles falavam isso? Eles falavam. Era assim, claro, sabe? Não, 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 esquece, esquece. Não, não, não. Mulher não precisa fazer jiu-jitsu, não, deixa que a gente cuida de vocês. Era muito uma coisa meio que protetora, assim, das mulheres. A gente não queria que as mulheres fizessem. Eu ouvi diversas vezes. Tanto que, quando a gente ia tirar foto da família, tinha foto da família e tinha foto dos homens. Tá bom, agora só os homens, saiam as mulheres. É, mas... E a gente... E eu já... Isso já era tão incutido na nossa cabeça e tudo que a gente já... Que nem questionava. A gente já sabia. Tiramos foto, tá bom, agora só os homens. A gente saía e deixava. Entendeu? Pra gente ter natural essa situação. E aí, minha mãe chegou à faixa azul de jiu-jitsu e isso me inspirou muito. Porque, quando eu vi a minha mãe chegando numa faixa, né, diferente da branca, porque eu só via as mulheres da família com as faixas brancas, eu falei, caramba, que legal, minha mãe tá fazendo, boa. E isso me motivou. Eu já fazia umas aulas infantis na Grace Ipanema, na época, com o Marcelo Iog. Sei. E aí, por acaso, nessa época, como eu era pequena, eles nem falaram nada, porque achavam que era uma brincadeira de criança, né? Quando eu comecei a competir, aí sim, meus tios chegaram pra mim e falaram que eu ia parar, que eu não ia chegar a lugar nenhum com jiu-jitsu, porque ninguém teria uma aula com uma mulher. E que... Eles queriam me proteger, mas foram muito sinceros até. Porque, realmente, pensando na década de 90, a gente tá falando de uma outra coisa. É, exato. É inimaginável você imaginar uma mulher dando aula pra homem, né? É impossível. Tipo assim, você fala assim, cara, que loucura querer viver do jiu-jitsu, ganhar dinheiro com isso, ser faixa preta, campeão mundial. Tipo assim, não, vai fazer outra coisa na sua vida, sabe? Você tem outras oportunidades, enfim, vai fazer faculdade, fazer isso, fazer aquilo. Tanto que um dos meus tios mudaram, o Ryan foi pra São Paulo, o meu tio Ralf, que são os meus tios mais próximos. Foi pra São Francisco, rezo pra minha mãe lá. E aí, nessa situação, fico eu no Brasil com a minha mãe e a minha mãe me incentivava bastante, né? A minha mãe me incentivava bastante. Ela via que eu gostava, tanto que os meus castigos, quando eu tirava nota baixa na escola, era não ir pro jiu-jitsu. Então, se eu tirasse nota baixa, ela não vai pro jiu-jitsu essa semana. Enfim, eu ficava super chateada. mas eu acho que foi um todo e a minha vontade. Eu quis, eu queria muito. Antes de ir pra escola, eu ia nadar, porque eu queria ser campeã mundial na faixa preta, e isso eu fazia com 15 anos de idade. Então, assim, eu me disponibilizei a buscar isso pra mim, mesmo em muitos momentos, na verdade, em muitos momentos, eu me senti desmotivada pra caramba. Porque, realmente, era um ambiente totalmente machista, era um ambiente onde as mulheres não se sentiam confortáveis. Quantas vezes eu estive no tatame e começava aquela, 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 aquela conversa ali que você... Grosseria. Grosseria. Pra eu estar presente, sabe? Era uma conversa meio que de bar de homem. E aí você, ah, fica sem graça, sai do tatame, vai pra onde? Mas essas coisas vão desmotivando, né? quantas amigas minhas eu consegui trazer pro tatame e que elas foram embora, porque elas não se sentiam confortáveis naquele ambiente, né? Quando suja o tatame, tatame fedorento, aquele cheiro, enfim, eram várias questões. Mas eu fiz mais, assim, porque eu amava competir, eu gostava da sensação da vitória, da adrenalina e continuei, e continuei nesse caminho e confesso, hoje eu fico olhando pra trás e falo assim, pô, ainda bem que eu continuei, né? Não parei, nas vezes que eu fiquei desmotivada, enfim. Então, na minha família mesmo, não existia uma coisa assim, ah, a Kira quer ser campeã mundial, então vamos investir na Kira, porque ela vai ser uma campeã mundial. Não, foi assim, a Kira quer ser campeã mundial, falei pra ela parar, mas pô, ela quer continuar, deixa ela. Deixa ela ir no canto. É, se fosse um homem, seria assim, olha só, tá muito talentoso, tá ganhando tudo, vem pra cá. o Roger, foi o Roger na mesma época, mais ou menos. o Roger é da mesma geração. Parecido. Mais velho, mas a gente pegou a mesma geração. Então, é isso, sabe? Mas tudo bem, assim, eu entendo, porque é uma mentalidade que vem sendo mudada ao longo do tempo. Naquela época, realmente, a gente vivia num mundo muito mais machista, eu vejo pelo lado bom que eles realmente queriam me proteger, ao mesmo tempo, eu vejo por um lado bom que eu acho que a minha personalidade, ela é muito de mostrar que as pessoas estão erradas, sabe? Já vi na Hebe lá, quando falaram que você não ia ter mais que um filho. Então, acho que se eles tivessem me incentivado, eu teria deixado pra lá. Então, eu acho que esse desafio do tipo, não, você nunca vai ser ninguém no jiu-jitsu, uma mulher não pode dar aula, isso, isso, aquilo, eu cresci dentro de mim e muitas vezes, quando eu estava com preguiça de treinar, preguiça de um campeonato, às vezes, desmotivada, eu pensava, calma aí que eu tenho que mostrar que todo mundo estava errado e que eu vou dar certo aqui. É, você sabe que isso é, acho que a característica de qualquer atleta, eu lembro que eu entrevistei aqui o Cauã Reimond, que é ator, e ele foi do jiu-jitsu, a gente chegou a treinar junto no Fábio, na época, ele era bom de jiu-jitsu, foi campeão, se não me engano, brasileiro de roxo, e ele falou exatamente isso, desse combustível que ele teve quando o pessoal falou, ah, beleza, mas você não vai conseguir ser um ator, você não vai conseguir ser protagonista, e aí eu ouvi ele falando isso numa entrevista, eu perguntei pra ele, eu falei, Cauã, quando você ouviu aqui, você deve ter falado, ah, filha da puta, agora você vai ver se eu não vou conseguir, porque você tinha aquela mentalidade de competidor, e eu acho que é a mesma coisa que acho que todos, eu me identifico muito com você falando, como me identifiquei com ele, tipo assim, é querer provar mesmo, e todo atleta de alto rendimento tem isso, né? É, e eu uso isso pra tudo na minha vida, tudo que, tudo que eu faço, por exemplo, abri minha academia aqui no Brasil, quando eu fui abrir minha academia, comecei a procurar espaço e comecei a falar, ah, tô pensando em abrir academia, tô pensando em abrir... Depois de tudo isso, depois de eu ter conquistado meus títulos, enfim, depois de tantas questões, as pessoas, muito próximas, né, enfim, vinham me falar assim, tá bom, mas você tem que ter um sócio homem. Fala, mas por que eu tenho que ser um sócio homem? Ah, não, porque você é mulher. Até hoje, pelo amor de Deus. E tem esse lado, assim, o que me motivou foi, então vamos ver se eu preciso de um sócio homem e que eu posso tocar um negócio, entendeu? Desculpe, sendo uma mulher, né, apesar de ter muitos preconceitos. Infelizmente, hoje, a gente ainda tem, né, mas eu prefiro que pessoas que têm essa cabeça nem venham pra cá. E eu, eu resolvi conseguir, assim, a Grace Corp foi um sucesso, assim, um ano e meio a gente conseguiu mais de 300 alunos, isso, pô, é um case muito bom, né? Não, e é linda a academia, até a minha escola que é uma inspiração, eu olhando lá, seu Instagram, a gente for olhar a parte de decoração, arquitetura, o sistema, que eu vou te perguntar depois, mais pra frente, mas é uma referência, né, de uma academia que não, inclusive, que, assim, já existem em São Paulo e fora do Brasil, mas muitos caras que eu conheço do jiu-jitsu não acreditavam ser possível no Rio de Janeiro uma academia dessa, né? Ah, então, existia essa dúvida, né, do tipo assim, poxa, mas como é que você vai no Rio de Janeiro cobrar um ticket médio alto, eles não vão pagar, porque elas já estão acostumadas com outro estilo de jiu-jitsu, eles querem um estilo que chega lá e vai, treina, mais amador, então eu vim pra um lado totalmente diferente, eu falei, vou atingir o público que quer conforto, quer uma academia de excelência e quer treinar jiu-jitsu com segurança, com uma estrutura, que as crianças possam ter aqui uma metodologia, enfim, tudo organizado e conseguir, eu treino um público onde ele, um público que não é atendido pelo jiu-jitsu no Rio de Janeiro. É, você sabe, eu tenho essa mesma visão do Fábio também, eu conversei muito do Fábio, o Burgel, que foi meu professor também, e a gente às vezes tem a impressão que o aluno que é o cara que, não estou falando nem do competidor, mas estou falando, por exemplo, na minha academia tem uma turma ali que são os alunos mais antigos e que esses caras são os caras que não querem muita organização, querem ir lá só dar um rola, só que eles são, sei lá, 20% da academia e você trata eles como se eles fossem o total, e aí eu lembro que eu desenvolvi uma aula de fundamentos lá que não tem nem rola, uma aula só de defesa pessoal, em pé, no chão, nos 100 quilos, no chão, tem defesa de soco, tem não sei o que, e aí ele faz uns drills e todo mundo falava, cara, isso não vai dar certo, isso aí, pô, o cara quer vir e rolar, o cara, cara, e tem muito mais aluno nessas outras, e intermediário que o cara vai e faz mais essas posições de fundamento e dá um, dois rolinhos, e esse é o grande público da academia, muito mais do que aquele treino avançado. É, a gente tem que pensar fora da caixa, se a gente ficar pensando no que o jiu-jitsu hoje faz e aí replicar, a gente vai continuar com aquele mesmo sistema, reme-reme, as mesmas coisas, né? Então, quando você pensa fora da caixa, onde você pode atingir um público que nunca fez jiu-jitsu e que já pensou em fazer, mas fica meio assim, né? Eu tenho alunos que chegam aqui para trazer os filhos, às vezes eu falo com a mãe, poxa, a gente tem aula de jiu-jitsu, aula feminina, a gente tem defesa pessoal, isso e aquilo, ela, ai meu Deus, jiu-jitsu de jeito nenhum, meu Deus, ainda mais no Rio de Janeiro. É, aí eu falo assim, tá bom, aí ela começou a frequentar a recepção, começou a ver outras mulheres normais, né? trabalham em outros lugares, advogadas, médicas, que vêm para cá, vestem o kimono, fazem a aula, defesa pessoal, isso e aquilo. Ela, ai, eu vou começar a fazer, começam a fazer também, né? Porque a imagem que as pessoas têm no jiu-jitsu, principalmente os pais de hoje, que têm os filhos que vão ser os nossos alunos, é a imagem da década de 90, que é uma imagem horrorosa. É, óbvio. A gente tem que quebrar muito, né? Quebrar vários preconceitos para que eles pensem em colocar o filho no jiu-jitsu e não no judô. Nada como judô, né? Lógico. Meio judô, mas assim, eu sou do jiu-jitsu, vou levantar a bandeira do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, você trabalhando com qualidade, você passa virtudes, valores super importantes para as crianças, né? E as pessoas não veem isso ainda. Então, acho que cabe a luz, né? Que nós podemos mudar essa ideia, trazer os benefícios para o jiu-jitsu para mudar essa imagem. O Kira, e aí você começa a competir, voltando um pouquinho à sua história, você começa a competir, o pessoal, ah, não, deixa para lá isso aí e tal, porque eu vejo até na história, eu já li o livro até da Reila duas vezes, eu li muita coisa relacionada, eu gosto muito da história do jiu-jitsu. as mulheres até treinavam, mas elas treinavam o que você falou ali para aprender uma decisão pessoal básica e pronto, né? Até a primeira geração, acho que, ou segunda geração, as filhas do seu Hélio, do seu Carlos, algumas treinaram, né? Mas não era uma coisa proibida, mas obviamente não a competição. E quando que sua família ou as pessoas mais possam percebem, pô, essa menina está séria o negócio e passa, inverte o negócio, em vez de deixar para lá, vamos incentivar ela. É com a sua aí da Nova York, você vai lá para o Renzo, novinha lá, que você decide para lá, quando que é? Então, eu comecei a viajar para competir também com 15, 16 anos na faixa azul e ganhava todos os campeonatos lá fora, Pan-Americano, enfim, e aí o Renzo era meu patrocinador, né? Porque, você imagina, patrocínio era difícil para a mulher, então era tipo assim, impossível. E aí eu ligava e liguei para o Renzo, falei, tio, eu queria competir, você pode me patrocinar? Ele pagava minhas passagens, enfim, então ele dava esse suporte até que com 19 anos foi um divisor de águas na minha carreira porque a gente estava numa situação aqui no Brasil na qual eu ia ter que trabalhar com alguma coisa, né? Eu fazia faculdade já, fazia faculdade de Direito e estava procurando emprego e aí eu gostava de treinar, eu queria competir, só que eu não ganhava dinheiro com competição, mesmo faixa marrom, assim, eu não, a gente não tinha, tinha um apoio aqui, outro ali, mas, né? Então, eu falei, caramba, eu tenho que trabalhar e conseguir um emprego no Detran. Aí eu estava pronta para ir para o Detran, já tinha, enfim, levado carteira, tudo, eu liguei com o Renzo, eu estou indo trabalhar no Detran de 8 às 5 da tarde, cara, eu tenho que ir embora daqui do Brasil. Tem que fugir. Aí ele falou assim, é, minha filha, eu falei, porque senão eu não vou conseguir treinar, não vou conseguir fazer minhas coisas a ele. Então, eu falei o seguinte, eu vou te mandar uma passagem, você vem para cá e mora aqui em casa e a gente vê o que vai acontecer. Aí eu larguei, tudo e fui embora, fui lá para Nova York. E aí morei com o Renzo seis meses, ele abriu a primeira turma feminina da academia dele e aí eu consegui assim ter, sei lá, quatro alunas, cinco alunas e aquilo ali foi me dando um suporte para eu poder viver realmente do jiu-jitsu, treinar, fazer o wrestling, abrir minha cabeça, aprender melhor o inglês. E foi ali realmente que houve esse incentivo muito maior. Aí o Roger foi para lá também, então a gente foi um tempo morando na academia do Renzo, treinando para o Abu Dhabi, foi ali que foi o grande, grande divisor de águas assim de ter a família me apoiando também. Tipo, ah, então a Quirinha vai competir. Era a Quirio e o Roger, no caso, na época. Então a gente treinava, eles davam o mesmo incentivo, a gente treinava, tinha um suporte de aula, fazer isso, fazer aquilo, essa estratégia, vamos malhar. Então a partir daí que eu senti esse apoio ainda maior. Então eu tive que, na verdade, ter títulos ali e correr atrás bastante para poder ter. Mas foi muito maravilhoso porque depois que eu tive esse suporte da família foi onde eu também lapidei meu jogo e pude me entender o jiu-jitsu por completo e me entender como atleta também. Por exemplo, eu lembro que quando eu fui treinar com o Rickson, os treinos com ele eram sensacionais, não só para a minha parte técnica, mas para a minha parte mental da luta, de como encarar aquilo tudo ali e principalmente de aproveitar aquele momento e pegar todos os ensinamentos daquilo ali, porque ganhando, perdendo, tudo aquilo ali é muito importante. Hoje eu sinto falta, eu fico, caramba, era tão bom viajar, encontrar as pessoas, estar ali naquela... O desafio. Testar, ter que lutar com uma menina que você perdeu no dia anterior. Como é que você trabalha isso na sua cabeça? De você, caramba, perdi. Quando você perde, você vai de novo, você vai despedir com essa garota ontem. Meu Deus, você tem que fazer tudo diferente. Então, você tem que virar uma chavinha de que você não pode chegar derrotada. Então, você tem que mudar o seu mental para poder fazer aquela luta de novo. Aí você ganha. Então, mostra a superação. Então, é muito bom. A competição é essencial para a vida. Com certeza. Eu acredito muito nisso. Acho que competição faz você... Ela trabalha com frustração e alegria e tristeza de uma forma que nada... A não ser, eu acho que coisas que não são legais, tipo, perdas muito grandes, sabe? Esse tipo de coisa na sua vida. Mas até nessas perdas, você, com a competição, você consegue... Não, não, não estou falando... Com certeza, competição, perdas muito grandes que não são legais, eu digo de fora da luta, fora da competição. Tipo assim, você amadurecer, a competição te dá de uma maneira que só, sei lá, você perder, às vezes, um ente querido te dar, entendeu? Que é uma maneira mais dura, né? É uma maneira mais dura, mas é mais fácil você lidar com essa perda quando você já perdeu nas competições e sabe lidar com isso do que se você nunca viveu e lidar com aquilo, né? É difícil. Verdade, eu vejo isso muito assim, situações extremas algumas que eu passei, das pessoas que, como é diferente você estar com uma pessoa que foi competidora e uma pessoa que não foi a reação, a reação da pessoa que não foi geralmente muito emocional de desespero de querer, e sempre eu falo calma, vamos pensar, como que a gente vai fazer, igual o jiu-jitsu, uma matemática, por mais desesperadora que seja, é sempre melhor você ter uma decisão ali um pouco mais racional do que uma totalmente que te trava, pelo menos na luta é assim, você traz, então, vamos dizer, aconteceu um negócio um acidente com uma criança, calma, vamos fazer o que? Não adianta você travar e a luta te dá demais, não sei se você repara isso. Total, total, exatamente isso, você tem, você consegue ter calma no momento de estresse, que é a competição. É, uma vez me ligaram da escola da minha filha e falaram assim, negócio de corte, a pessoa vê uma criança com sangue, aquele desespero, e eu vi sangue a minha vida inteira, né? E aí, e aí, cara, eu lembro que uma vez eles bateram a cabeça aqui e aí o pessoal, nossa, não sei o que, eu falei, calma, não é nada, foi um cortinho ali, porque a criança fica desesperada, se ela vê que está tranquila, ela fala, não, é só um... Exato, e aí ligaram da escola da minha filha e falaram, olha, aconteceu um negócio, já gelei, né, com a sua filha, ela tinha, acho que, três anos, ela deu um cortinho aqui na cabeça, aí eu já, uff, já falei, graças a Deus, aí, aí eu falei, mas o que aconteceu? Não, deu um cortinho muito leve, eu falei, mas o que aconteceu? Ah, não, saiu um pouquinho de sangue, aí quase que eu falei, porra, não precisa nem me ligar, se é pra isso, porque eles têm que ligar pelo protocolo, lógico, né, mas, eu falei, foi sério, ela tá achando, não, já tá super bem, tá brincando, mas se quiser pegar ela, pra não sei o que, mas não teve nada sério, foi bem leve, eu falei, não, e acho que isso vem muito de ser atleta, né, também, né, de estar acostumado a lidar com uma situação mais extrema, né? Exatamente, é por isso que eu quero que as minhas filhas sigam aí no caminho, não sei se elas vão ser atletas de jiu-jitsu, né, mas acho que é importante elas terem esse caminho do atleta, de ter responsabilidade, de saber que ela tem uma rotina a ser seguida, e que não é assim, ah, hoje eu não quero tudo isso aqui, ah, hoje eu não quero isso aqui, então elas fazem tudo direitinho pra tudo que elas forem escolher na vida, né? Aham, aham, Ô Kira, você sabe uma coisa, eu ia te perguntar, eu vi uma entrevista sua com o Fábio, muito legal, de vocês discutindo o negócio do do Grand Prix, do Grand Prix que teve na federação, a IBJJF que fez, né? E aí a discussão... O Fábio não chega num acordo. Vocês não chegavam num acordo, porque o Fábio fala que não, é de... da igualdade de prêmios, né? Acho que é da... Aliás, não teve nem o feminino, né? E aí você fala... Só que, sabe, eu consegui ver eu consegui ver a argumentação pros dois lados ali, eu consegui concordar em pontos com os dois, eu acho que um ponto... Tem um ponto dele que tá certo, na parte profissional, que é o quê? Acho que a discussão... Acho que você estava numa discussão desencontrada ali, porque o Fábio falou, olha, no profissional, o que a mulher gera, se ela gerar a mesma coisa que o homem financeiramente ou de dinheiro, ela vai ser remunerada igual ou melhor, porque o dinheiro vem de algum lugar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, a Honda, lutava UFC, ela ganhava mais que a maioria dos homens, porque ela gerava muito. E aí você falou, não, mas a confederação tem o objetivo de incentivar o esporte, então ela tem que dar prêmios iguais, né? Então, aí ficou essa discussão, né? E como é que você vê isso? Eu vou só explicar qual é a minha opinião, né? Eu acho sim, você tem que ganhar de acordo com o que você gera, então se eu for lutar um evento, eu vou ganhar mais do que muitos homens. Lógico. Um evento profissional, né? Que seja um UFC ou um evento de luta casada. Na situação da confederação, o que acontece? Não há um incentivo, por exemplo, a mulher não lutava no dia principal do evento, então como é que você vai ganhar patrocínio, como é que as pessoas vão conhecer o seu trabalho se você não tem exposição? Uma diferente oportunidade tinha, né? Exatamente. Então, assim, é importante dar oportunidade. Por exemplo, hoje, o que eu sugeri para a confederação... As mulheres lutavam na quinta-feira, né? Não era isso ou sexta-feira? Eu não luto. É uma... Era sinistra, né? Entendeu? Aí, quando... Aí eu fui na federação, falei, não vou mais lutar com o Baixão Azul, vocês têm que fazer alguma coisa, vamos melhorar. A federação mudou para o domingo. Mesmo assim, a gente lutava no tatame secundário. A minha luta é a única no tatame principal. E aí, depois, eles foram mudando isso. Mas, então, a minha visão é... Você tem que dar visibilidade para as mulheres. Então, no mundial, você pode intercalar peso leve masculino, peso leve feminino. Claro. Para que as pessoas tenham oportunidade de assistir. Porque, quando você bota o feminino, infelizmente, há uma... É enraizado isso, porque os professores passam para os alunos, que passam para os outros alunos, que é chato. Agora, o feminino não precisa chegar cedo, vou chegar mais tarde. Então, você não dá oportunidade para que as pessoas também gostem. Então, acho que é importante a federação estimular e incentivar. Claro que, nos eventos profissionais, aí você paga de acordo com o que a pessoa trabalha. Mas, para você valer alguma coisa, você tem que ter visibilidade. A Honda, por exemplo, o UFC viu nela uma... um potencial, porque é uma menina bonita que luta bem para caramba, que sabe falar bem, que vai, que mexe com o negócio. Vice-campeão olímpica, campeão mundial. Não é no quê? Nas lutas principais. Bota no card preliminar para ver se ela já está vendendo. É verdade. Eu acho que a gente tem que ter um termômetro para poder incentivar mais, porque as mulheres possam realmente viver do jiu-jitsu, porque é difícil. Eu sei porque, quando você vai dar um seminário, é uma mulher... Ah, mulher... Isso tudo vem de uma hierarquia. aqui na academia, se eu colocar uma mulher para dar um seminário, vai ficar todo mundo amarradão, porque é o que eu incentivo. E a gente não... Tirou esse ranço do jiu-jitsu de que... Ah, você vai ter que ter aula, tem que ser com o campeão e tal, senão você não respeita a pessoa, não respeita os mais velhos, sabe? Então, isso tudo a gente está tirando, assim, daqui. Eu não quero esse ambiente com esse tipo de mentalidade. É, até porque eu, eu particularmente sempre gostei, você... Porque, cara, a luta de mulher, muito pelo contrário, não é chata. Tem luta chatas de mulheres igual tem luta chata de homens, normal, mas tem lutas muito legais e o negócio da mulher é que, por ela não ter a mesma força física do homem, às vezes fica muito mais interessante, né? Os caminhos técnicos que as mulheres acham. Eu lembro que eu assisti até para entender isso. Então, isso aí, ainda mais no jiu-jitsu, que é um esporte muito técnico, não é um esporte que depende só de força, não faz sentido nenhum, né? Você, você, você achar que, a pessoa que fala que a luta de mulher é chata, acho que é meio uma ignorância, né? É, pois é, porque não conseguem, não entendem, não assistem, ainda mais hoje, a gente tem muitas mulheres, assim, excepcionais lutando. E o que eu quero é aproveitar a minha visibilidade para que elas não sofram e não tenham que passar por tudo que a gente passou, né? Na minha geração, dessa dificuldade, dificuldade de seminário, enfim, são várias questões que a gente vive, só que vocês homens não vivem isso, assim, né? É mais difícil vocês viver isso. Então, às vezes, quando a gente não passa pela situação, aquilo ali vai passando e você não para, tipo, não vai querer mudar aquilo ou pensar naquilo porque você nunca viveu. Então, assim, nós, como mulheres, a gente está sempre nessa situação. Calma aí, o que eu vivi no passado é que eu não quero que a nova geração passe, sabe? Assim como o que me incomodava nas academias de jiu-jitsu e o que eu fiz diferente aqui na Gris School. Normalmente, para um homem, era super normal, pô, você treinar com outro cara e o pokimono está meio sujo ou está com sangue aqui, para ele é tranquilo, vamos treinar com sanguinho aqui da esfrescura. Eu acho que é um gênio. era um gênio assim, falando, pai amado, que nojo, não quero isso. Mas, enfim, são percepções, assim, de quem viveu e que teve essa dificuldade, né? Essa é a minha percepção e por isso que eu bato muito nessa tecla. Eu fico brincando com o Fábio, eu falo, Fábio, a gente não chega na porra, cara, você não dá. Não, mas eu não acho isso. Eu acho que... É muito legal esse debate, é importante ter esse debate, sabe? E o que você me falar agora eu não acho que é uma discordância. são duas coisas diferentes, acho que é o profissional e o papel institucional da confederação, entendeu? E as discussões... O Fábio estava falando do negócio do profissional que realmente o que rende é o que vai dar dinheiro e você falando do papel da confederação, que é isso mesmo, é um papel de dar oportunidade igual, né? Sim, exatamente. Você sabe que, voltando ao negócio do Renzo, você... O Renzo, ele tem um... Sempre teve uma equipe de MMA muito grande, o Senk Mono, tanto que você foi... Acho que você foi a campeã mais jovem, né, do ADCC, né, Kira? Eu lembro disso. Eu ganhei o ADCC no meu aniversário de 20 anos. Tá. O Marcelinho foi nessa época, o Marcelinho também, foram você e ele os mais novos, né? Não, se eu não me engano sou eu e o Mendes. O Mendes foi... Eu fui 49 para 20 também, eu fui no meu aniversário de 20, então... Tá. Você sabe, aí você falou da oportunidade que você teve com o Renzo, com o Rickson, eu sempre, eu ouvi muito na época, eu ficava curioso, até até eu tentei trazer ele para me treinar para algumas lutas, mas ele não pôde por conta das academias nos Estados Unidos, eu ouvi dizer que o melhor professor da família era o Hillion, é verdade isso aí? E que, inclusive, muita... Tem uma lenda que fala que você... Não sei se você também, mas o Roger mudou o jogo e depois passou um tempo com ele em Florianópolis, voltou, eu acho que tem tudo muito lenda, mas realmente eu tive a oportunidade uma vez, eu fui lutar em Houston, e o Willion deu uma ajuda ali num dia antes da luta, mostrou umas coisas de encurtar distância, e realmente você vê que ele tem uma visão muito diferenciada do jiu-jitsu. Olha só, eu como uma Grace não posso falar nunca que o Grace é o melhor de todos numa aula. É verdade. É um problema danado. É verdade. Mas eu tive a oportunidade de treinar muito com o Willion, e foi, assim, super importante pra minha carreira, porque o Willion, ele realmente, ele tem uma visão, assim, como um todo, né, da luta, ele é muito técnico, eu acho que pelo fato dele ser o magrinho, ele era o magrinho da casa, os caras gigantes, e o cara indo pra cima, então ele teve que desenvolver realmente uma defesa, né, um posicionamento, um jogo, que pra mim é maravilhoso, porque eu também sou pequena, né, nos treinos eu era normalmente a mais fraca, a mais leve, então foi um grande, assim, pulo do gato, assim, ter passado, passei várias temporadas com ele, várias, treinando, estudando, aprendendo, e o Roger também, o Roger se mudou pro sul pra treinar com ele. O Demi, me dá um minuto aqui? Claro, claro, vai lá, tranquila, vou dar um pause aqui. Bom, Okira, e aí, deixa eu ver aqui, você decide parar, decide e começou a fazer TV, acho que faz uns anos atrás, aí resolve abrir a Grace Core, como foi essa decisão de você falar, puta, agora eu vou segurar um pouco a competição? na minha carreira de jiu-jitsu que eu estava bem desmotivada em relação às competições, né, eu competia todos os títulos que eu queria, na verdade, mais até do que eu imaginava, assim, e os meus primos da minha geração pararam de competir, então ficou aquela coisa, eu ia pra competição sozinha, eu já estava naquela fase ali, tá, legal, viajar o mundo é legal, mas não aguentava mais viajar. É, é. Teve uma hora que eu falava assim, meu Deus, eu quero ter uma casa, eu quero ter minhas coisas, eu vivia com uma mala, com uma mochila nas costas, viajando o mundo, sabe, não tinha residência, eu não parava, e aí isso aí já começou a chegar num ponto que, pô, cansei, né, isso eu estava com 26, 27, 27 anos, apesar de nova, eu já tinha conquistado, eu já estava numa carreira longa, né, porque eu comecei bem jovem, então eu comecei a pensar em outras possibilidades, o MMA foi uma possibilidade. Isso que eu ia te perguntar, porque você estava no Ninho ali, no Renzo ali, a galera toda muito voltada para o MMA e para o Sem Kimono, né? O MMA foi uma possibilidade, principalmente por eu ter experiência, né, no Abu Dhabi, enfim, eu tenho três Abu Dhabi, mas eu fiquei naquela situação, pô, mas agora, será que eu estou motivada pelo dinheiro ou pelo desafio? Eu comecei a achar que eu estava mais motivada pelo dinheiro do que pelo desafio, e isso não ia ser bom. É, não funciona, não funciona. Não ia funcionar para mim, falei, pô, eu sempre lutei Jiu-Jitsu porque eu queria ser melhor e o dinheiro não era questão, sabe? O dinheiro era consequência, até porque se eu quisesse dinheiro, eu teria ido para o Jiu-Jitsu. Mas, enfim, e aí eu, no MMA eu fiquei nesse dilema, até que tive a oportunidade de ir para a televisão, e eu abracei isso, assim, com muita vontade, porque era uma oportunidade, primeiro, de evoluir como pessoa e falar melhor na TV, eu tinha muita vergonha, eu era uma menina muito tímida, eu tinha algumas questões que, quando eu falava, eu não articulava bem, aí eu tive que fazer foto, aí eu fui fazer curso de teatro, então eu fui desenvolver uma outra quira que estava adormecida dentro de mim, que era uma quira lutadora guardada, egoísta, egoísta, né? Porque o atleta tem sido isso, mas que ficava muito tímida, focada no que eu tinha que fazer e acabou. Depois, uma quira que se abriu para um mundo diferente, e que foi buscar novas amizades, enfim, essa nova oportunidade, trabalhei seis anos na TV, foi muito, muito bom para mim. Só que na TV, eu entrei em faixa branca, fui estudando, fiz mil cursos, fiz vários pilotos para poder conseguir um emprego, fiquei um ano tentando emprego lá, ninguém me contratava, até que um dia faltou um comentarista, me ligaram, me ligaram seis horas da tarde, falaram assim, que tem uma vaga aqui, cara, o cara faltou aí, a gente não tem quem botar. Falei, tá bom, tô indo para aí, morava perto, peguei, fui para lá, e aí eu mandei muito bem no... Comentário. Outro, né, porque eu fiz que nem campeonato, você tem que estar preparado para oportunidade, né, preparada, porque se eu não estivesse em casa, relaxando, e caramba, chegou, eu ainda estava perguntando, não fiz fono, enfim, vários cursos para me aperfeiçoar, quando chegou, nesse dia, eu fui super bem, fui contratada, e aí foi uma experiência maravilhosa também, poder estar no meio que eu sempre vivia, mas de uma outra maneira, né, e aí chegou num ponto que eu comecei a me ver afastada fisicamente do jiu-jitsu, né, eu, depois que tive minha primeira filha, eu não consegui voltar ativamente a treinar, porque eu já não me identificava com os espaços de jiu-jitsu, eu não queria estar no lugar fedorento, eu não queria, estar no lugar sem ar-condicionado, com aquele ventilador, então eu falava assim, gente, será que eu vou parar de fazer jiu-jitsu? Que loucura! Sabe? E aí, e eu queria que minha filha praticasse, eu quero que minha filha pratique, aonde que eu vou colocar ela aqui no Rio de Janeiro? Eu não tinha, eu não tinha nenhuma opção, foi aí que eu comecei a pensar em abrir meu próprio espaço, né, a pessoa ficou, fiquei dois anos só no projeto, o que que eu queria, para depois abrir, começar lá. E aí, você se preparou do mesmo jeito para a TV, você se preparou também para isso, e como é que é? Fala um pouco da Grace Cora aí, eu vi que você foi até na academia do Pedrinho Valente lá, ver o sistema deles, dar uma olhada em outros, você foi se inspirar em outras coisas, foi ver o Fábio também, como é que foi essa história? Porque você fez, como eu falei, a academia, uma das mais diferenciadas que tem no Rio de Janeiro, com certeza, a academia mais legal que tem, né? O que aconteceu, Demia, eu comecei a pensar fora da caixa, eu não queria fazer o que as pessoas estavam fazendo aqui no Brasil, então, assim, os treinos aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, no Brasil, eu digo, em São Paulo, a gente ainda tem algumas referências, tem umas academias legais assim no Rio de Janeiro, era o tatame de caixa e fedorento, sem estrutura, o professor que faz o pagamento, que cobra, que faz isso, e aí era tudo, assim, muito amador, sem metodologia, tinha uma coisa específica para atender as crianças, para atender as mulheres, para atender o executivo, e eu falei, pô, qual o lugar do mundo que eu acho que tem essa pegada? Foi no Valente, e eu gosto muito deles, assim, como eles passam uma mensagem positiva do justo, nunca de uma maneira de violência, sempre para o lifestyle, das virtudes e tudo, liguei para eles, que eu já os conheço há muito tempo, liguei e falei, olha, queria passar um tempo aí para entender como é que vocês fazem, para ver se tem a ver com a minha personalidade, e aí ele falou, não, claro que não vem para casa, somos muito gratos ao seu bisavô, então, se você quiser, pode vir para cá, eu fui, e realmente entendi um ambiente totalmente diferenciado exatamente como eu queria, eu cheguei lá para a primeira coisa, assim, eles não me conhecem, porque os alunos não me conheciam, porque eles não acompanham o judício desportivo, nada, e eu fui muito bem tratada, as pessoas, elas queriam que você se sentisse bem naquele lugar, então, era um ambiente limpo, um ambiente ali, e quando eu cheguei, as pessoas falavam, oi, tudo bem, muito prazer, meu nome é não sei quem, as pessoas educadas, isso vem do professor, do sistema, né? Eu já cansei de estar na academia, chegava no tatame, o pessoal olhava assim, tipo, nem falavam comigo, aí tem dois lados, um, que ele tinha medo de alguém achar que eles estavam me dando mole alguma coisa no tatame, tipo, ele fala, mas o outro, tipo assim, ah, pô, mulher, pô, antes, não sei, era um ambiente que proporcionava aquilo, e eu vi muita educação, as pessoas e mulheres, que não tinham nada a ver com a luta fazendo, eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero buscar no Brasil, né? E é um desafio, porque a gente fica naquela situação, caramba, tem que ter coragem pra empreender no Brasil, tem que ter coragem pra fazer algo totalmente diferente, né? Aí a gente vai ver as academias de justiça que cobram 200 reais, 200 e poucos, cara, não dá pra... Não fecha com. Não quero cobrar isso, figurando, então, pô, será que vai dar certo a gente cobrar muito mais caro do que é o natural, enfim? Então são muitos desafios e confesso que parecia o campeonato, né? Porque meu coração ficava, meu Deus do céu, e agora? Eu tô botando dinheiro, é todo o dinheiro da minha vida aqui nesse espaço, é tudo o que eu sempre quis, sabe? Então é um sonho, mais o dinheiro, mais tudo que tem que dar certo, é... Então, assim, foi... É desafiador, é desafiador todos os dias, né? Mas foi muito desafiador pra começar, dar o start. Não, mas você não foi só o sonho, quero que dê certo, você se preparou, né? Você foi lá no Pedrinhos, você fez o curso do Fábio, eu acho também, né? Você foi atrás, né? É, assim como eu fiz na televisão, né? Quando eu parei no Jiu-Jitsu, eu falo que eu uso a faixa branca pra tudo que eu quero fazer no Ovo. Então eu botei a faixa branca pra fazer mil cursos, eu fiz vários cursos de gestão, fiz o curso do Fábio, fui pro Pedrinho, fui pra outras academias que eu gosto do Jiu-Jitsu, que eu gosto da mensagem que eles passam, e não só de Jiu-Jitsu, tá? Eu fui em diversos espaços, eu peguei inspiração em Spice, em salões de beleza, assim, por que que um salão de beleza compra numa unha aqui no Rio 300 reais, e o outro aqui 60? E todo mundo lá tem 300. O que que ele faz? Então são detalhes, a unha é a mesma, sai com a mesma unha de um e de outro, mas o que que ele faz que é um diferencial? No serviço, né? De repente a manicure não ficar conversando uma com a outra, como é que foi o fim de semana, entendeu? Então você tem várias situações ali, e eu me inspiro muito nisso, em hotéis legais, então eu vou nesses hotéis legais, eu fico vendo como é que é o atendimento, o que que eles proporcionam ao cliente, como que eles são tratados, porque o nosso público é esse cliente, ele para nesse hotel, ele vai nesse salão, ele tá acostumado com o tipo de serviço diferenciado, se você não oferecer, achar que, ah, eu sou professora, eu mando em você, paga 10 aí, faz isso, ele não vai ficar. Mas como você treina o staff pra isso? Porque você tem que treinar eles, você tem que treinar eles pra ter esse tipo de mentalidade, como é que você faz? Você que treina eles... Eu mesmo que treino o meu staff, eu tenho encontros semanais com o staff adulto e com o staff infantil, quando a gente tá em período de férias, a gente tem encontros mais constantes. Staff infantil é o que se cuida das nossas crianças, não é trabalho infantil, não. Não, staff infantil é o que se cuida das crianças, exploração aqui infantil não. Mas assim, então, a gente organiza, a gente organiza, eu dou muito feedback. Eu tô sempre de olho, se eu não tô aqui, eu tô nas câmeras, e eu dou feedback. Ó, gente, isso aqui não é assim, isso aqui não é assim, e a gente tem uma cartilha, né? O que você pode fazer, o que você não pode fazer de jeito nenhum. Então, a gente tem um todo ali pra eles se inspirarem. E eu tô no feedback, cara, tem que seguir o que a gente prega, né? E é muito importante, na contratação, eles entenderem que aqui é diferente. E aqui não vai ser como na academia de jiu-jitsu, que você vai estar sem camisa, vai falar, beleza, pô, tem alunos aqui, tem juiz, tem procurador, tem empresário, você vai chegar pro cara, pô, paga 10 aí, que você chegou 10 minutos atrasado, você vai... Entendeu? Então, tirar essa cultura enraizada do jiu-jitsu é o mais difícil pra mim. Então, o treinamento daqui, pra mim, é o mais importante, assim. É onde eu foco, realmente, minhas energias. É, porque todo mundo tem que falar a mesma língua. É, acho que isso é o mais difícil, tô começando a escola lá. E, assim, você falou do ticket, eu acho que, mesmo quem cobra barato, e, por exemplo, vai ter que ganhar no volume, né? Vamos dizer que o cara, o Tererê, eu lembro quando ele abriu a academia, que ele falou, eu quero cobrar 70 reais, mas eu quero botar tanta gente aqui, ele tinha espaço, que vire uma academia rentável. Mas, independente do quanto você cobra, da região que você tá, você tem que oferecer o melhor serviço possível, né? Porque isso aí, acho que você vai, você vai ter sucesso de qualquer maneira, apesar de estar no Brasil, que não é fácil, né? É, é, claro que tem questões aqui no Brasil, você tem diversas leis trabalhistas, né? Os impostos absurdos, assim, meu maior sócio, são os impostos. Então, assim, a gente fica numa situação, não é fácil, mas é possível. É possível você, você ter uma academia estruturada, você organizar, pagar tudo direitinho, viver bem, sabe? Eu prefiro, eu prefiro hoje, assim, né? Quando eu decidi abrir a Grace Ford, criar uma estrutura, né? Ter um investimento, ter uma equipe, um staff. Então, assim, a gente tem uma secretária, a gente tem um gerente, a gente tem um financeiro, a gente tem uma equipe de professores e instrutores pra poder, é, dar esse suporte. É caro, é caro. Se eu, opa, poderia demitir metade aqui, teria um lucro maior. Você tá num bairro caro também, né? É, tô num bairro caro, que é caro. Mas, assim, teria um lucro muito maior, óbvio, mas eu ia ter que ficar naquela, naquela situação de você, como é que eu falo, que você tá sempre correndo atrás do próprio lucro. Daquela cauda, é. Da própria cauda, assim, caramba, e agora? Eu quero crescer, eu quero crescer estruturada, entendeu? Por mais que eu ganhe menos agora, eu penso daqui a cinco, dez anos, de como é que eu quero dar. Aham, aham, com certeza. Essa estrutura, ela vai crescer muito mais sólida do que se eu crescer ali naquela situação. Você tá pensando em criar um modelo de negócio, né? Exatamente. Que isso possa escalar eventualmente, não só seja uma academia ali, né? É, eu quero ter outras academias minhas, né? Eu penso, não penso em franquia, em abrir outras academias, tipo, que nem o Aliança faz. Aham, licenciamento, aham. Eu penso em abrir, eu penso em abrir a academia de rede. É. Mas, para isso, eu tenho que ter uma estrutura aqui, um modelo de negócio. Você sabe que a gente está nessa discussão agora, na academia, né? Porque eu tenho os licenciados, mas a gente quer abrir também a rede própria, então, essa é a discussão exatamente que a gente está agora. Eu já estudei muito, assim, sobre franquia, sobre licenciamento, sobre isso, sobre aquilo. E, pelo que eu vejo, assim, a maior dificuldade é você manter todo mundo com a mesma língua, você manter o mesmo ambiente. Então, se eu tenho uma Grace Cora em São Paulo, que o professor faz totalmente diferente daqui, aquilo ali pode, na verdade, queimar a minha academia do Rio, porque a pessoa vai achar que é mesmo. É complicado. Eu acho que, enfim, tem vários modelos que eu penso, mas um dos modelos é ter pessoas aqui dentro da minha confiança que possam ser meus sócios no futuro, né? Então, é um planejamento de carreira interessante para o professor, porque ele vê como ele pode crescer e, ao mesmo tempo, ele vai replicar, aí sim, ele vai replicar a mentalidade daqui. É a mesma coisa que a gente quer fazer com os professores lá também. Enfim, você acha que essa é a sua missão maior, é passar os juízes para frente hoje de uma maneira diferente, atingindo outro público que não era o nosso público lá atrás? Essa é uma missão sua, por isso você quis ir para essa área de ensino, que é muito legal. Por que você resolveu isso? Eu acho que, como uma Grace, eu tenho uma missão aí grande em relação a resgate, né? Eu estudo muito sobre a história do jiu-jitsu, década de 50. É impressionante ver como que a academia Grace era estruturada. Na Rio Branco, lá. Na Rio Branco. Tinha uma metodologia, tinham todas as aulas escritas, sabe? Os professores seguiam as aulas e eu não fui se perdendo. Eu quero ter esse resgate. Eu quero poder ensinar o jiu-jitsu realmente de uma maneira organizada, estruturada, segura também para todas as pessoas. E ter um ambiente familiar dentro do espaço, um ambiente onde as mulheres possam se sentir bem, onde os homens possam ficar tranquilos e mandar a esposa levar os filhos. Porque realmente, parece que não. Os homens não querem nem mandar a esposa para mandar o filho para o jiu-jitsu. Porque o ambiente é um ambiente de azaração, um ambiente... O professor dá mole para a aluna, sabe? Agora, mudar isso não é fácil, né? Você vai contra a maré. Mas o contra a maré tem um lado interessante. Primeiro que você começa a entrar num nicho onde só tem você, né? E segundo que você começa a inspirar também outras pessoas a mudarem. Porque quanto mais nós pudermos inspirar esses professores e outras academias a mudarem o conceito geral do jiu-jitsu, melhor vai ser para o nosso esporte. Eu quero que daqui a 10, 15 anos as pessoas já pensem no jiu-jitsu como o primeiro esporte para os filhos. Não duvidem do jiu-jitsu como esporte. Então, essa mudança tem que acontecer entre os líderes hoje. Para que daqui alguns anos isso possa estar incutido já na sociedade. Então, aproveito uma imagem toda vez que eu posso dar entrevistas, estar nos programas importantes e falar do jiu-jitsu, falar da importância que é para a questão das virtudes, da autoconfiança, do anti-bullying, da defesa pessoal feminina. Enfim, eu tento trazer tudo isso para que as pessoas abram a cabeça e olhem o jiu-jitsu de outra maneira. É, o mais legal de tudo isso, você falou, escolher como primeiro esporte, não só por todos os benefícios, pela eficiência como defesa pessoal, mas acho que tem uma coisa muito legal que pouca gente dá valor que é parte da nossa cultura. Eu tenho a exposição que a gente fez lá na academia, um mini-museuzinho lá, da história do jiu-jitsu brasileiro e no mundo inteiro a gente conhece o jiu-jitsu brasileiro como Brazilian Jiu-Jitsu. Aqui no Brasil muita gente nem sabe que sua família é que criou isso e desenvolveu e com outras pessoas junto ali dando suporte. Então, além de tudo, você está valorizando uma cultura que é nossa, que eu acho que isso também é muito legal. Exato, e dando valor. Eu acho que o brasileiro tem essa questão de dar valor muito para quem está de fora. Então tem que ir lá fora para dar valor aqui dentro. Mas, assim, me dá muito orgulho estar viajando em todos os lugares que eu vou, a pessoa abre um passaporte. Grace, que maneiro, caramba! Você é da família Grace, você quer UFC, jiu-jitsu. Então, por que não valorizar e ter espaços de qualidade para você aprender jiu-jitsu no Brasil? Porque todos os grandes campeões foram embora, ficaram poucos aqui. Verdade, verdade. Pessoas aqui para ensinar o jiu-jitsu, então ficou uma coisa meio que arrastada, uma coisa muito amadora. É, verdade. Bom, Kira, obrigado demais pela entrevista. Desculpa aí o seu tempo, que eu sei que você está na correria. E o filho vai nascer quando? Final de dezembro. Dá para o final de dezembro, o dia 31, vamos ver. Eu quero que ele nasça em janeiro para ser melhor para a competição, né? Puta, você sabe, eu também penso nisso, sabe? Os meus são de janeiro e de março. Cara, é só a gente que é doente pensar nisso. Eu penso nisso porque eu nasci em novembro, eu sempre tive esse problema quando era moleque competindo na escola rende, porque eu sempre caía no ano do pessoal mais velho e era pior, entendeu? E aí eu fico, pô, meus filhos têm que nascendo no começo do ano, tem que nascendo no começo do ano. Então, vamos ver, vamos ver se a gente consegue, né? Porque por parte do normal é difícil ter esse controle, mas se der, espero que nasça em janeiro. Primeiro de janeiro. vai ter que virar casca grossa e se virar para poder... É isso aí, vai ser. Beleza, Akira. Obrigadão, viu? Obrigada, Demir. Bom, te espero aqui na escola quando você for vier a São Paulo e eu vou aí, lógico, dar um seminário e conhecer a sua escola que também já está marcado aí. Fechado. Valeu, Demir. Obrigado. Valeu, brigadão. Valeu. Obrigado.